Pauzinho com os bebês! Vamos jogar! Calma, bambuzinho vermelho! Chupeta azul! Chupeta amarela! Chupeta vermelho! Chupeta! 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 Pauzinho! Pauzinho! Ah, Balão Azul tá com fome! Ah, mamadeira amarela! 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 Ahá! Boné Azul! Ah, mamadeira amarela! 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 Olá, Cuquim! Hoje vamos aprender as vogais! Vamos começar com a letra A! Não, como aquele, Cuquim! Veja! Não, é como aquele, Cuquim! Veja! Veja! E aí, e aí, e aí Ah, ah, ah Ah, ah Ah! Eee! Ah! 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 Und, ah! Ohhh! A-ah! A-ah! Sim, 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 sim. Pá, 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 pá. Pá. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Ah, 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 ah. Ah! Assim não, Cookie. Olha só. Ah, ah, ah. Ah! 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 Uau! Balões! Babadeira laranja! Ah! 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 Balão laranja! Uau! Ah! Oi, Tabate! Três! Dois! Um! Um! Ha! Pachorro laranja! Ah! Pachorro laranja! Uuu! Uuu! Aaa... Ah! Um! Ah! Uh! Tchau! Mamadeira roxa! Balão roxo! Uau! Oi, Tomate! Três... Dois... Um... Achou o roxo! Abre o roxo! Abre o roxo! Ah! Ah! Tchau! Ah! Mamadeira amarela! Não, não! Balão rosa! Ah! Mamadeira amarela e balão amarelo! Uau! Uau! Ah! Oi, Tomate! Um... Três... Dois... Um... Pachorro amarelo! Pachorro amarelo! Avião amarelo! Uau! Ah! 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 Tchau! Mamadeira amarelo! Ah! Mamadeira rosa! Ah! 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 Oi, Tomate! Três... Dois... Ou... Deu... Cachorro rosa! Avião rosa! Avião rosa! Voltados! Ah! 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 Tchau! Havia um laranja Havia um roxo Havia um amarelo Havia um rosa Ah! 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 Uau! Ah! Oh! Ah! 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 Um escorregador gigante! Carros! Presente! Uau! Balões! Zzz! 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 O balão vermelho! Zzz! Zzz! Oi, fantasma! Vermelho! Olha o vermelho! Carro vermelho! Mais! Mais! Não! Vermelho não! 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 Ah! 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 Bolão amarelo! Olá, fantasma! Amarelo! Ah! Coelho amarelo, carro amarelo! Calão azul! Ah! Oh! Ah! 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 Uuuu! Aaaah! Oh! Aaaah! Oh! Hahaha! Olá, fantasmas! Uau! Carla azul! Aaaah! 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 Haha! Ah! Ruuu! Ruuu! Está quebrado! Muito grande! Não é um carro! Eba! Bola de e-mail! Ah! Vermelho! Mais! Mais! Eba! Êêêê! Bolas laranjas! Certo! 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 Para a bolsa! Certo! Laranja! Paz! Paz! Eba! Eba! Bônus amarelas! Bônus amarelas! Bônus amarelas! Bônus amarelas! Bônus amarelas! Bônus amarelas! Eba! Bolas verdes! Bolas verdes! Bolas verdes! Bolas verdes! Bolas verdes! Bolas verdes ! Bolas verdes! Ob�� invented! Verde! Vermelho, laranja, amarelo, verde! Que comece a diversão! As músicas de Cleo e Coquim estão agora no Spotify e Apple Music! É hora de brincar! Nham, nham, nham! Frescas e maduras, verduras tem que comer para a morte ser o dia inteiro! Para comer ou para jantar, com as frutas vai ganhar! Servilhas divertidas, deliciosas batatas, viva as cenouras e viva as maçãs! Todos na mesa, é hora de comer! Hoje, feijão verde, hoje feijão verde, quem gosta é o bebê! Nham, nham, nham! Frutas e verduras! Nham, 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 nham! Frescas e maduras! Verduras, verduras, verduras tem que comer para a morte ser o dia inteiro! Para comer ou para jantar, com as frutas vai ganhar! Tchau! 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 Choco, chooco, chooco, bie-wee! Choco, chooco, chooco! bie-wee! bie-wee! Wow! Morsi, passa! Oh! Wow! Tren grande! Oba! Piuí 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 Vermelho 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 Piuí Piuí Vermelho Vermelho Oba Vermelho Bum Cenora Cenora Piuí 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 Amarelo! 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 Tchucu 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 tchuc Hum? Acho... Acho! Ha! Ha! Ha-ha! He-he! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! ひ一! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Ha-ha-ha! Bla-belha! Azul! Ha-ha-ah! Oooo! Ja! Liláge! Liláge! Oh! Oh! Nice! Oh! 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 Bemelho! Cenoura! Amarelo! Medhi! Azul! Linai! Choo! Piwii! Chucu chucu... Choo! Aaaaaaaah.. Wow! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fruta, fruta! Fruta? Fruta, fruta, fruta. Fruta, 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 fruta. Tchau, tchau, tchau. Fruta, 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 fruta. Fruta, 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 fruta. Fruta, fruta. Oh, 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 oh. Cagua azul! Ja! Oh! Cá, Gua, Xuxi e Ganchi! Jupi! Cá, Gua, Amarelo! Bé! Bé! Oh! Kajia Marino Chiganti! Que? Ah? Oh! 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 Olá, Coquinho! Olá, fantasma! Olá, colitas! Ei, vamos fazer uns biscoitos? Sim! Biscoitos! Antes, você tem que conhecer os números para calcular quantos biscoitos vai assar. Aqui! Um, dois, três! Ah! Não! Não é assim! Ah! 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 Coquinho! Fantasma! Querem mais biscoitos? Sim! Biscoitos! Ah! Tente de novo! Ah! Dois! Ah! 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 Um biscoito! Dois biscoitos! Ah! Ah! Querem mais biscoitos? Sim! Biscoitos! Três! Um biscoito, dois biscoitos, três biscoitos! Obrigada! Aprendeu os números, Kukim? Um, dois, três! Um, dois, três! Eba! Círculo roxo! Triângulo não! Círculo! Círculo roxo! Círculo roxo! Círculo gigante! Tchau, coelho roxo! Mais, mais, mais! Triângulo amarelo! Círculo roxo! 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 Tchau, coelho verde Coelho roxo Coelho amarelo Coelho rosa Coelho verde Legal! Novo aplicativo Cleo e Coquim Desfrute das melhores músicas e vídeos infantis Baixe o aplicativo agora mesmo Presente! Piratas! Guau! 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 O ele amarelo! Tesouro Vermelho! Wow! Coelho Vermelho! Tesouro Verde! Ah! 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 Coelho Verde! Coelho Verde! Coelho Amarelo! Ah! Uau! Presente! O que é isso? Oi, balão amarelo! Uau! Pinhata amarela! Abre! 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 Aperte! Pinhata amarela! Pinhata amarela! Uau! Nossa! Bolas amarelas! Tchau, balão amarelo! Mais, mais, mais! Uau! Oi, balão vermelho! Uau! Muito bem! Sim, vermelho! Não! Eu não! Não tomate! Pinhata vermelha! Pinhata vermelha! Pinhata vermelho! Tchau, bolo vermelho! Tchau, bolo vermelho! Mais, mais, mais! Oi, bolo azul! Muito bem! Tem gata azul! Tem gata azul! Uou! Muito bem! Bolas azuis! Tchau, bolão azul! Bolas amarelas! Bolas vermelhas! Bolas azuis! Ah! 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 Vermelho! Ah! Balão vermelho! Não é balão! É uma bola vermelha! Ah! Não é balão vermelho! Ah! 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 Uau! Bola vermelha grande! Ah! 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 Ha 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 ha! Cabalo perigo! Ah! Ah ha 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 ha! Uh! 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 Ah! Uh! Mais, mais! Uh! Uh! BOLA VERDE! BOLA VERDE! É uma bola verde muito grande! Uau! Uma estrela do mar! Mais! Mais! Bola azul! Bola azul! Nossa! Uma bola azul gigante! Uma baleia! Cavalo marinho! Estrela do mar! Baleia! Bola! 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 Tchau, tchau. Oh, a presente! Ah! 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 Oh, surpresa! Ah! Ah, ovo azul! Abre, abre! Surpresa! Um carro! A mochila! Carro gigante! Oh, ovo ben mel! Oh, ovo! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ovo verde! Oh! Abre! Abre! Bebeza! Um carro! Carro gigante! Oh! Ah! Oh! 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 Ah! 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 Bola! Bola violeta! Ah! Minha! Minha! A bola violeta é minha! Bola! 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 Ah! 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 Minha! Bola! 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 Ah! Cadê a bola? Ah! Verde não! Violeta! Azul não! Amarelo não! Vermelho não! Não! Verde não! Bola Violeta! Ah! Olá, bola! Tchau, bola! Tchau, bola! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Ah! Não me pula! Ah! Ah! Vamos aprender as formas! Tá pronto, Cuquim? Sim! Isso é um quadrado! Sua vez, Cuquim! Tente outra vez, Cuquim! Cuquim! Ei, Cuadrado! É o Cuadrado! Vamos continuar com as formas? Sim! Formas! Isso é um triângulo! Sua vez, Cuquim! Tente outra vez, Cuquim! Triângulo! É um triângulo! Vamos continuar com as formas? Isso é um círculo! Sua vez, Cuquim! Tente de novo, Cuquim! Ah! Círculo! É um círculo! Você está bem? Então, Kukim, que formas aprendeu? Quadrado, triângulo e círculo! Muito bem, Kukim! Ovo amarelo! Ah! Surpresa! Abre! 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 Coelho amarelo! Mais! 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 Uh! 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 Huh! Uh! 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 Um! Uh! 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 Oh! Ovo Vermelho! Oh! Surpresa! Ah! Ah! Abre! 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 Uau! Borboletas vermelhas! Nossa! Puedo vermelho! Mais, mais, mais! Ovo roxo! Oh, surpresa! Abre! 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 Uau! Formigas roxas! Abre! 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 Nossa! Coelho roxo! Ah! Abre! 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 Amarela, formiga roxa. Muito bem!